Olá meninas e meninas desse canal, sejam muito bem-vindos, para quem não me conhece me chamo Victoria Kramer e hoje vamos falar sobre o bairro Tristeza, que de tristeza não tem nada Aqui no meu canal do YouTube eu falo muito sobre Porto Alegre, então se você quiser saber mais informações se inscreva no meu canal e aperte no sininho para não perder nenhuma dica Bem, começando então a falar da sua área total Ele possui 264 hectares e lembrando, 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados Não é um bairro muito grande não, mas a sua beleza é grande Ele é um bairro predominantemente residencial, mas tem diversas lojas que atendem muito bem os moradores desse bairro que fica nas principais avenidas que são Venceslau Escobar e Otto Neymar Neymar, sei lá como é que se fala, se é Neymar ou é Neymar Otto, tá? É a Avenida Otto, que passa diversos ônibus ali, lotação e na Venceslau muito mais, né? Porque vem de diversos outros bairros, ali a Avenida Venceslau é bem grande O bairro é super bem arborizado e tem diversas praças, olha cada praça que tu encontra, são bem bonitas Mas por quem esse nome Tristeza se é tão bela, né? Pois então vou te contar, é por causa do morador mais antigo do bairro que tinha um apelido chamado Tristeza O nome dessa pessoa é José da Silva Guimarães, olha só que coincidência, né? Eu também sou Guimarães A minha mãe até disse assim, ai é um bairro lindo, maravilhoso de se viver, é calmo, sabe? Tranquilo, seguro E tem um pôr do sol que tu vai ali nos jangadeiros e olha esse delícia E ele é perto de vários outros bairros Ele faz divisa com a Vila Assunção, Vila Conceição, Camacuã e o bairro Pedra Redonda E olha, esse clube jangadeiros é fantástico Ele foi inaugurado no dia 7 de dezembro de 1941 Que uma década depois sediou o primeiro campeonato do Hemisfério Sul de Snipes Que é um barco à vela Anos depois construiu uma ilha artificial de 7 hectares Chamada Ilha dos Jangadeiros E se você quiser saber mais informações sobre a Zona Sul de Porto Alegre Eu tenho um vídeo completo aqui em cima no card Agora eu vou te levar para conhecer o bairro Tristeza Música Música Legenda Adriana Zanotto Agora estou te levando para a Avenida Otto Percebe-se que tem mais quantidade de casas do que de comércio nessa rua E eu estou indo em direção ao Zafari Como é que eu fiz isso? Peguei minha bicicleta e segurei minha GoPro na mão mesmo Agora estou na rótula do Zafari Entrando na Avenida Wenceslau Escobar Aqui você encontra revenda de carro Bancos Clínica Unimed Posto de gasolina Salões de beleza Revenda de móveis Gráficas Gráficas Passo pela rua Doutor Barcelos Onde tem restaurante ali perto Diversos restaurantes tem nessa rua Tem o McDonald's que você avista aí Ali do lado do McDonald's você encontra o universitário Também temos farmácias Também temos farmácias Agora eu vou te levar para conhecer o shopping passeio Aqui lá dentro você encontra diversas lojas Tanto de roupa, restaurantes, cafés E é bem arborizado esse passeio Olha só a parede verde que tem aí É muito bonito, muito agradável Esse espaço com sol e tão bem estruturado que é Tanto de roupa que é bom Tanto de roupa, restaurantes, cafés Música 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 Tem ali a pedisqueira, a bela gula. Esse monumento em azul é aquela placa de luz solar muito interessante. Música E agora estou me afastando da avenida. E entrando numa rua que é predominantemente residencial. Música 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 Então esse foi o vídeo da tristeza. Música Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Música 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 Música